A grande mão de Deus está indo ao encontro de alguém para entrar com grande conserto neste negócio. Você pediu a Deus que entrasse com grande conserto sobre a vida de alguém. Te prepara, Deus me trouxe aqui, cante, ore, emite, fá. Deus me trouxe para te dizer, ouvi a tua oração, estou entrando em ação na vida da pessoa que tu orou. Não foi assim mulher, não foi assim homem, tu oraste para que Deus entrasse com conserto? Senhor diz aqui, neste raio de comando, te prepara, eu o Senhor estou entrando no caminho de alguém para entrar com conserto. Prepare, alguém, eita, vai chorar e chorar para lhe pedir perdão e te procurar. Prepare, Deus, Ele manda te dizer, não é adobene mitjofá para você desistir. Fica no lugar, porque tu vai contemplar a vitória.